E é isso mesmo, meu menor de nome, menor de tamanho Não chega no meu, nem se colocar tá manco Assim é diferente, compro logo tuba manco Pra ver se sua calha não tem mais muito trampo Pois tá difícil, tá vazando a minha vassa, rap ao extremo E é isso mesmo, conectando, eu sou o memo Sem copia, ninguém falou que eu tenho o som do fraud Mas pra mim você nem vai falar, ele já parece o Beb Lord Putação de chacota, tá pingando é o caralho Meu rap aqui transborda Cê tem tramão, mas aqui cê fica na borda Cê morre a margem, porque sua ideia é muito torta Cê tem seu irmão, meu parceiro, cê não é inteligente Já perdeu uma vez, hoje não vai ser diferente Sem freguês eu já sei, infelizmente aprende aí Eu dou uma aula, pique um sensei E é isso mesmo, tá ligado, eu vou voltar Não tenho medo de morrer, muito menos de te matar Então não vai ser problema, eu vou voltar muito mais forte Diferente de você, eu não vou depender de sorte Não dependo de sorte, aqui é semiguete Meto o pé na facilidade que eu sigo na minha fé Aê, não vai tentar na improvisação Pode tentar, só que se acaba é no chão E é isso mesmo, talvez esse comentário gere crítica Pode botar o pé de ponto, várias rimas líricas Pra ver se muda alguma coisa, surge o conteúdo Pra vai ganhar de você, até posso ficar mudo Aê, cê fica mudo, mas não é perfeito Mudo ou não, cê perde do mesmo jeito Essa visão, menor que chega transtornado na missão Terminou, comece ao menor na boa Em segundo round, espanque-se E vai morrer 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 Ó só, ó só Vamos chegar passando a ideia forte É mata ou morre, mas cê tá contentado com a morte Porque cê sabe Vou te dizer, o meu rap é compromisso Mas te mato como se fosse lazer Só pra tu ver É muita treta, rimando com você É o MC de brincadeira Aí, meu irmão, você se engana Cê tenta nessa track Tá fudido nos rap, você desanda Ah, e é isso mesmo, parceiro Olha o que cê fala Cê semeia, eu sempre rimo sério Cê fala de brincadeira Mas tudo bem, eu falo que cê é o Cristo Todo mundo odeia E agora eu chego, tá ligado Sempre semeia E é isso mesmo, cê disse Ninguém é perfeito Eu não sou perfeito Mas com certeza O mais verdadeiro Então presta atenção Falta um só para eu te matar Falou que vai me matar Não tenho medo de morrer Pode vir, pode pá Que engraçado Sei que cê não tem medo de morrer Porque já tá acostumado Assim que eu faço Cê tenta, mas se fode Eu te mato nesse compasso Não, não tô acostumado Talvez esteja acostumado A te colocar dentro da bandeja E assim, quem sabe, mano Cê entende lá dentro No silêncio Que morrendo é prova Vivo, eu vivo sempre tenso Só que nessa semana dá mal Se for a bandeja É na central Eu sou o prato principal Com a minha letra Passando a informação Cê vai absorver Não sei Você ou não Ah, não absorvo essa proposta Porque minha boca não é privada Nem minha mente Pra absorver bosta E é diferente Agora respondendo na última E isso mesmo fica pra décima Ou seja, perde a penúltima Caralho